Galera, hoje é o dia da avó. 26 de julho, muito legal essa homenagem que a Amigos TV tá prestando. Eu acho que a minha avó é uma das pessoas mais especiais pra mim, ela é muito, muito querida, muito fofa. Acho que todas as vós são assim, né, aquela coisa pequenininha que dá vontade de desmagar. Eu só tenho uma avó viva, que já tem 86 anos, a minha avó Carmela, mandar um beijaço pra ela. Eu, pô, infelizmente perdi minhas avós, mas eu consegui conviver com elas até minha adolescência e foi demais. Minha avó italiana, faz uma bela massa. Nos shows, assim, eu uso uma toalhinha, né, e a minha avó que costura todas as minhas toalhinhas, meus gorrinhos. Então, cachecol, ela faz tudo, manda pra mim. Pra mim, olha aí, você vai se sentir frio, guarda, sabe? Vou a mãe duas vezes, elas merecem um super...